Música Estado do RJ piloto Felipe CBR 600 Bora moleque, bora no estilo, no estilo Cachoeira, Pirinho, Onorrende no estilo CBR Eu quero ouvir o agito, bora moleque E a galera agitando Bora piloto Felipe CBR 600 Acelerou Estonte Bota pra girar essa nave cheirosa no estilo O piloto Felipe jogou na base Travou, Onorrende agitando A galera, chamando a galera No agito, cadê O agito da galera Bora moleque no estilo CBR 600 cheirosa Verteu a base no guidão Travou moleque Dominou e a galera Vai a loucura Piloto Rodolfo Fofoca E o show rapaz Desembola esse show aí pra nós Piloto Maikinho na pista Fez 250 Completamente com uma das mãos Acelerando, freando, debreando Jogou, botou pra girar garoto Boa, 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 boa Boa moleque Boa moleque E a galera agita A agitou, matou Saiu com uma das mãos Pilota só com a mão de esquerda Debreia, freia Devido